Bom, hoje é domingo, dia 18 de abril de 2021 e a gente vai ver se a gente consegue pegar umas plantas para o meu aquário, uns peixinhos, num córrego que é mais ou menos em 60 quilômetros aqui de casa, preparando aqui as equipamentos de filmagem, né? A gente já saiu de onde a gente está lá. A gente está aqui nesse riozinho, achou umas elodias, tudo planta de aquário isso aqui. Se liga no riozinho, bem rasinho, mas tem muita planta, tem essa espécie aqui, a gente vai tentar levar aqui um pouco do aquário, colocar aqui nessa caixa térmica. Olha a quantidade de elodias, velho. Isso aqui dá para encher um aquário todinho. E muito peixe aqui, muito peixe, só que é meio de cardume e também tem essas ninférias. E aí? E aí? Olha aí, sarapózinho. Olha que fofura. É um peixe elétrico, sabia? A tuvira ou sarapó é um peixe encontrado normalmente em pântanos e igarapés no Brasil e na América do Sul. É um peixe elétrico e predador, muito valorizado na pesca esportiva e também na alimentação regional. Ele anda por meio da eletricidade, é tipo uma ecolocalização, é tipo dos golfinhos. Aqui vai o nosso tronco daquela árvore. E aí? Vamos lá, vamos lá. Cheguei. Bonitinho, até não é tão feio, o lambarezinho, cabo de fogo. Alguns desses aqui dá para colocar no aquário bacana. Vamos lá. Que isso aqui é um... Ah, é um amoré. O amoré preto é um peixe pequeno e bastante territorialista e predador. Poderá comer qualquer tipo de animal que couber em sua boca, como crustáceos e pequenos peixes. É um animal que não cresce muito e é encontrado em rios e pântanos aqui do norte do Brasil. Bom, eu acabei de chegar aqui em casa. A gente saiu daqui mais ou menos umas 9h40 da manhã. A gente foi para outro município, atrás daquele garapézinho. E cheguei aqui 4h da tarde, 4h30. Por aí, por causa que é meio longe, né? Vou mostrar aqui para vocês o que eu trouxe. Bom, aqui está o isopor. Aqui tem elodios que eu trouxe. Aqui tem mais elodios nesse aquarezinho pequeno. E tem um peixinho aqui muito legal, que eu gostei muito de ter achado lá. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Aqui, ó. Está vendo aí? Um sarapó. E aqui está o aquário do Oscar. Bom, as pelas estavam muito sujas. Olha como ficou o Oscarzinho aqui. Ainda não fiz vídeo sobre ele. E a linféia. Amanhã eu mostro para vocês. Colocando elas no aquário e arrumando o meu aquário. Bom, já estamos aqui em outro dia. Hoje é segunda-feira. E eu vou tentar limpar o meu aquário para colocar as plantas novas. E o sarapó aqui dentro. Espero que dê certo. Vou mostrar aqui para vocês como é que ele está. Ele está bem cheio. Então eu vou ter que mudar muita coisa nesse aquário. Bom, ele está lindão. Como vocês podem ver aí, ó. Só que o que me incomoda muito é esses buracos de planta aqui no meio, sabe? Então o que eu vou fazer? Talvez eu tire esse tronco. Talvez eu coloque as elodias aqui. E a linféia. Bora ver se vai ficar legal. E vamos dar uma remodulada, né? Que já está assim, ok. Em cinco meses nesse formato aqui do aquário. Eu quero dar uma mudada, uma diversificada, né? Bom, aproveitar para mostrar para vocês como está indo. Está um pouco úmido o vidro. Já plantei ali algumas elodias. Tirei o tronco. O tronco está aqui dentro. Isso tudo é de planta aqui. Eu não vou colocar. E tem mais essas últimas plantas aqui para colocar. Então bora lá. Vou colocar também essa planta muito da hora no aquário. Que eu não sei, para você ter certeza, se ela vai resistir. Porque é uma planta que deram para minha mãe. Só que ela estava na água. Então eu acho que ela vai conseguir sim. Espero que ela consiga. Que ela seja aquática, né? Eu não faço ideia de que planta é essa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você nunca vai ter uma planta é essa. Oh, isso é uma nova planta. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó, bem fininha ela é, as folhas dela. E aqui, as elodias. Ficou bem bacana aqui, né? Eu gostei, ficou bem volumoso. E aqui, essa planta que eu não faço ideia de qual seja. Mas aqui também tem outra que sai do aquário, ó. Ficou assim, ficou bem bacana, cara. O tronco eu resolvi deixar, né? Pra dar aquele charme. E as amazonenses ficaram aqui na frente junto com essa pedra. Alguns caracózinhos aqui. E os cribenses. Cara, eu gostei muito desse aquário. Valeu muito a pena. E deu muito trabalho em fazer isso, apesar de o vídeo ter sido bem rápido, né? Mas deu muito trabalho em fazer tudo isso, né, cara? Porque eu tive que tirar todas essas plantas daqui praticamente. Menos essas aqui do canto, né? Mas todas eu tive que reformular. Espero que vocês tenham gostado também que nem eu. Porque eu curti demais, velho. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like que vai me ajudar muito. Nos próximos vídeos eu vou trazendo... Vai ter vídeo eu mexendo no aquário do Oscar. Caso você queira ver, vai ser muito legal. Eu vou tentar plantar aquela ninfeia lá. Ou talvez na caixa d'água. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês também como é que tá os alevinos de cribenses. Lá na caixa d'água, eles estão bem grandinhos. Tem alevinos de cribenses aqui também no aquário. E mostro pra vocês também a atualização do... Da tuvira. Como ela vai agir no aquário. Eu tô um pouco preocupado que tem uns alevinos de cribenses também no aquário. Mas eu acho que ela não vai comer. Até porque eles são quase do tamanho dela já. Mas é isso. Muito obrigado por dar aquela força. Se você gostou, deixa aquele like pra incentivar a gente, beleza? Fazer mais vídeos. E também não esquece de seguir no Instagram do canal, que é Brasil4Animal. E é isso. Tamo junto. Valeu, rapazes! Tchau, tchau.